Olha só, Brian, a gente tem aqui o quê? Álbum! E a gente tem 24 horas pra destruir 24 álbuns e se a gente não conseguir, a gente perde, Brian! Mas pra isso, tem que arrumar o restante dos álbuns, né? É, verdade, aqui a gente só tem três. Mas não se preocupem porque os álbuns que a gente vai destruir não são verdadeiros, tá? Eu nunca destruiria um monte de álbum de verdade, oficial, que vale dinheiro e tem muita gente querendo só pra um vídeo. Então eu fiz algumas réplicas e vou mostrar aqui pra vocês métodos de como se destruir ele. E o primeiro método vai ser olhando em uma pia. Valeu, galbo! Menos um. Aqui em casa tem essa irrigação aqui que é de molhar o jardim. Eita, poxa! Na verdade, eu acho que eu vou deixar lá nele. Nossa, tá tudo molhado aqui. Ai, ai. Nossa, tá me molhado. Nossa, o negócio girou e me molhou inteiro, mano. Fazendo um churrasco. Brian, você vai querer carne de quê? Eu vou querer carne de... De álbum? A gente faz um churrasco de álbum. Eu joguei mais um álbum lá, Brian. Pra fazer uma fogueira bonita. Deixa eu... Eu vou pôr mais. Porque aqui já foram dois. Você vai querer carne de quê, Brian? Ó, nossa, a fogueira já tá cedo. Ah, mano, eu vou querer carne de boa. Então eu vou deixar aqui. Essa vai ser a nossa carta. Hum, é minha. Agora é só esperar ficar pronto. Prontinho pra você. Obrigado. Brian, não é de comer. Rui. É porque não é de comer. Não faça isso em casa, rapaziada. Sem tempero. Tá saindo tempero, né? E esse foi mais um método. O Brian mordendo. Outro método é deixando ele na piscina. Ih, afundou. É, vamos deixar ele aí. A gente vai conferindo ao longo do vídeo como que vai ficar. O próximo método é deixando o Brian com raio. Sério, vocês nunca na vida vão querer ver um Brian bravo. Então eu venho aqui com o nosso álbum. Fala, Brian! Sabe quem falou mal de você? Fala que você não tem... A capacidade de fazer um álbum em uma hora. Eu não puxava. Falou! Sabe o que mais que ela falou? Lado piré! Ah, o Brian! Não, mano! Nossa! Ô Brian, você tá ligado que o que você fez não foi legal, né? Você rasgou o meu álbum inteiro. Eu acho isso absurdo. E aí? Faz isso de novo aqui, só pra eu ver uma coisa. Você faz isso porque não é seu, né? Não é meu. E tá aí, outro método. Rasgando. O próximo método, você vai colocar o álbum amarrado atrás da sua moto. Será que vai destruir? Eu não sei, hein? Destruir eu não sei, mas... Será que sua moto consegue puxar ele? Não, não sei. Eu tô desmerecendo. Não aguenta puxar eu. Sabe o que isso é legal a gente fazer? Amarrar um álbum atrás de um carro e ir pra outro estado de carro com um álbum amarrado. Tirei doido. Tirei louco. Só se a galera deixar muito like, Brian. Lembrando, galerinha, andar sempre com os capacetes, viu? Que é bom. Oh, eu tive uma ideia. Toma. Coloca esse álbum na cabeça e coloca o capacete. Na volta a gente vê como ele ficou. Pode ir. Uhul. E aí? Deixa eu ver. Uma experiência bacana. É, esse aqui já era. E esse aqui tomou umas raladinhas, hein, Brian? Menos dois. Enquanto aquele da piscina continua aí, vou colocar aqui dentro e ligar ela pra ver o que que acontece. Chega aí. Pode ligar. Uhul. Nossa. Acho que já era, hein. Vou lá tentar pegar ele. Esse aqui já era, viu? E o que tava ali sumiu, Brian. Daqui a pouco a gente vai lá ver onde ele tá. Galera, eu vou fazer o seguinte. Sempre que o Brian vem pra cá, ele fica brincando de bola, essas coisas. Então eu vou aproveitar de algum momento que ele for chutar a bola e eu vou trocar a bola por um álbum. Daí ele vai chutar o álbum, entendeu? Aê, Brian, tá aqui a bola. Você vai tentar acertar lá dentro, fechou? Fechou. Então vai. 3, 2, 1 e... O que é isso? Uhul. Tá lá o álbum, mas eu acho que nada vai acontecer. Ele mal gira. É, ficou aqui dentro um tempinho, ele só deu uma dobradinha aqui. Mas não aconteceu. O quê? Vamos fazer pra nós comer? Não, 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 Brian, tá louco? Chega de comer, Albo? Pelo amor de Deus, cara. Tá louco. Sai pra lá. Pode jogar isso fora pra reciclagem. Tchau. O próximo método é utilizando uma air fryer. Essas panelas que fritam sem óleo. Agora vamos esperar um tempinho aqui dentro. Mano, já tá aqui um tempo, já tá com um cheiro bem estranho. Eita, olha só como ele tá, velho. Olha. Quer? De novo, ele mordeu o álbum, velho. Meu Deus. Vitamina de álbum, Brian. Não me deu muito certo. Eu acho... Nossa, pó de álbum. Alguém vai ficar muito bravo com você, tá bom? Com você? Não. Mano, olha isso aqui como é que ficou. Sai pra lá. Olha aqui como é que ficou, velho. Ficou trituradinho, né? Esse foi o álbum mais destruído de todos. Brian, cadê você? A gente precisa gravar. Tô fazendo o número dois. Hã? O que que é? Tô fazendo o número dois. Ai, que nojo, Brian. Tá bom, não vi. Inclusive, tem papel aí. Papel? Ah, já sei qual papel te dá. Pode abrir. Que cheiro ruim. Pode usar ele, Brian. Vamos agora ver como que tá o álbum que eu deixei lá no início do vídeo, aqui dentro da piscina, em que estado que ele tá. Se você lembra da hora que eu coloquei ele, comenta aqui embaixo em que minuto do vídeo foi e também deixa o seu like. E ele tá aqui, tadinho. Ele andou a piscina inteira. Ele tava lá na frente, depois veio pra cá, a gente ligou a fonte, ele voltou e agora tá aqui de volta. E agora eu tenho que arrumar algum método de pegar ele e eu não faço ideia do que que eu faço. Eu acho que eu vou usar essa redinha aqui, que a gente usa pra pegar coisas da piscina. Ai, caramba, velho. Ele deve tá quase destruído já. Nossa, mano. Ele tá todo molenga, assim, ó. Tipo uma slime. Esse aqui já era. E lá se foi mais um método de destruir um álbum. Próximo método, eu vou deixar ele bem aqui, onde se encaixa a tranca do porta-mala. E vou fechar. Nossa! Caraca, peraí, que eu quero ver isso de novo. 3, 2, 1 e... Preso aqui dentro, mano. Ó, ó. Olha a outra metade de onde é que ficou. Todo seu, Brian. Não vai comer, não vai, não. Não. Não é de pôr na boca. Joga fora pra gente reciclar. Rapaziada, e o último álbum que vai ser destruído agora, eu que vou fazer esse desafio. Colocar ele debaixo da roda da BM e o Nicolas vai derrapar em cima dele. E acelerar. Vou deixar o álbum aqui. Inclusive, deixa nos comentários aí. Lava o carro. E bora, Nicolas. Partiu. Tudo preparado? 2, 3, 2, 1. Caraca! Só a marca do pneu, olha isso. Tá certo que essa é uma cópia bem baratinha que a gente tirou. Essa era uma cópia teste. Essa não dá pra comer, não. É pra reciclar a praia. Deixa o like, rapaziada. Se inscreve no canal, porque eu cansei de destruir algo. Eu vou comprar um novo agora. Tchau! Tchau! Tchau!